Lando Norris é incrível competir contra Hamilton e Verstappen, e Russell aposta nas novidades da Mercedes. Bem-vindo ao canal 44 Hamilton. Lando Norris expressou sua empolgação ao competir contra Max Verstappen e Lewis Hamilton, destacando a admiração que sente pelos dois ícones da Fórmula 1. O piloto da McLaren reconhece a experiência e inteligência dos rivais, mas mantém a confiança em suas próprias habilidades, e acredita que ainda tem chances de lutar pelo título em 2024. Norris mencionou a importância de respeitar o histórico impressionante de Hamilton e Verstappen, que acumulam 166 vitórias entre si. Ele enfatizou que apesar de estar atrás na classificação, isso não diminui sua determinação. É incrível estar aqui e lutar contra eles, afirmou, ressaltando, que cada corrida é uma oportunidade de aprender e crescer. Lando Norris, ressalta a importância, do respeito e da competição limpa entre pilotos. Ele menciona que, apesar de suas expectativas sobre os concorrentes, isso não afeta sua abordagem nas corridas. A referência à disputa na Áustria, destaca a emoção das batalhas na pista, e ele reconhece que os outros pilotos podem ter estratégias diferentes, mas que isso não muda seu próprio estilo de pilotagem. A admiração por competir ao lado de grandes nomes do esporte também é evidente em suas palavras. É uma declaração que reflete tanto a competitividade quanto o respeito mútuo no automobilismo, concluiu Norris. Já George Russell está otimista com as atualizações que a Mercedes planeja para o próximo GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, em Austin. O piloto espera que as melhorias no carro ajudem a equipe a recuperar a competitividade, após um desempenho abaixo do esperado nas últimas corridas. Temos muito a analisar nas próximas semanas, para compreender por que não conseguimos lutar na frente nas últimas corridas. Esperamos que as atualizações que levaremos para Austin, nos ajudem a dar um passo mais próximo do topo, finalizou George Russell. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.